Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Simbora Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Eu sei que sou eu que gosta, não sei quem sou e vou mudar Eu sei aquilo que eu sempre quis, e se acaso você diz Que sonho de ser feliz, vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água, dança o chote da alegria Todo mundo sorrindo! Eu sei que sou eu que gosta, não sei quem sou e vou mudar